Eu estou de volta com mais um vídeo diferenciado para vocês, trazendo tudo que foi comentado na live do Doge que saiu hoje, principalmente novos dinossauros que é o ponto principal, a nova visão noturna, todas as questões de ambientação e novas construções e é claro, os humanos estão aguardados no The Eyes, mas considere se inscrever aqui no canal porque é vindo demais e bora lá comentar tudo que foi divulgado nessa live. E para gente já começar, um ponto que está chamando muito a minha atenção é na questão da ambientação do mapa, está muito mais bonito, mais fluido, os gráficos são de outro nível, um patamar bem bonito, a questão da chuva também, da ambientação, de todos os movimentos, os sons também do jogo estão sendo bem melhorados nesse ponto. E foi mostrado as novas docas do jogo, que será implementado futuramente ao Getray, está muito mais realista também nesse ponto, tem muito mais pontos agora que você pode se esconder com o seu dinossauro, fazer ninhos e tudo mais, entrar, explorar realmente quando os humanos chegarem isso vai facilitar bastante, até foi mostrado também os humanos atirando né, que é uma das habilidades e uma das mecânicas que os humanos vai ter né, que eles também já estão sendo trabalhados, é isso, a gente não tem como esconder, os humanos estão sendo trabalhados, então até bem adiantado, mas é claro que o foco principal são dinossauros, como foi mostrado na própria live, falando também agora sobre a questão da visão noturna, principalmente a visão noturna do Dilophosaurus, é claro que está muito apelona, praticamente qualquer ambiente, não importa se estiver chovendo, de nebrina, muito escuro, mais claro, com lua, com crepúsculo, ele irá enxergar como se fosse de dia, então a sua visão noturna vai ser muito apelona, já era né, moleque, já estava assim também nebrina, mas agora está muito mais melhorada, então você vai conseguir enxergar praticamente qualquer dinossauro à noite, isso vai facilitar bastante na sua caça, e também aí para ficar atacando veneno e tudo mais, confundindo a sua presa, então essa nova visão noturna vai implementar isso também, vai se melhorar, dizem alguns dinos né, em caso em outros também né, então isso é bem interessante, eu curti bastante a nova visão noturna, ao meu ver me agradou bastante, porque traz mais aquele tema de terror né, mais realismo, que eu gosto demais. Também foi mostrado, entre outras questões, um novo dinossauro, o Marassauro né, foi mostrado, todo mundo jogando um pouco com ele, ainda tem alguns bugs né, como ele mesmo comentou né, principalmente na questão do seu trote e tudo mais, mas a gente já consegue ver que o seu modelo está um pouco diferente em comparação com o do Legs né, são diferenças bem pequenas, mais pontuais né, então não diferenciou tanto assim né, mas sinceramente é um modelo bem aguardado pela comunidade, um herbívoro bem interessante, bem rápido, e com toda certeza vai ser muito bom jogar com ele, porque o The Eyes está precisando de novos dinossauros, e foi basicamente tudo isso que foi mostrado na live, né, e mais a questão da ambientação, mostrando novos pontos que serão adicionados também ao Getray, futuramente novas áreas, então o mapa vai ficar um pouco maior, com mais vegetação, principalmente caminhos no meio ali né, que eu achei bem interessante, um ponto também que são as The Eyes, que serão pteronodona, que ficarão seguindo você pelo céu né, se você deixar uma carcaça ele também irá chegar lá, é um ponto bem legal né, envolve também na questão de deixar o mapa mais vívido, mais isso foi basicamente tudo que foi mostrado nessa live né, principalmente envolvendo a visão noturna né, as melhorias no mapa, as construções humanas, os próprios humanos mesmo, utilizando a arma, e é claro o Maia Saura que a gente consegue ver, e ainda não está finalizado né, principalmente na sua locomoção, mas acredito eu também, por tudo que está sendo mostrado, está a detalhes, em comparação principalmente com o T-Rex e o T-Ceratops, mas espero que você tenha gostado, te divertido, comente a sua opinião, o que que é de real importância, se você gostou da visão noturna, dos novos ambientes aí, do Maia Saura também, entre outras questões que só vocês conseguiram enxergar nessa live, comente aqui, porque é bem legal, quando a gente vai discutindo aí sobre o futuro do The Eyes aí, que tem muita coisa boa para chegar, principalmente novos dinossauros, mas é isso aí, obrigado por ter assistido e, parou!